Amor Tão Grande Que a própria morte transforma em vida Abraço eterno de Deus em mim Amor Tão Grande Amor Tão Forte Amor Suave Amor Sem Fim Que a própria morte transforma em vida Abraço eterno de Deus em mim Em mim Vem as correntes das grandes águas Conseguiram apagar este amor Pois Suas chamas são fogo ardente Mas o que a morte é tão forte Amor Tão Forte Amor Tão Forte É feito este amor Vem as correntes das grandes águas Conseguirão apagar este amor Pois suas chamas são fogo ardente Mas o que a morte é tão forte este amor Vem as correntes das grandes águas Conseguirão apagar este amor Pois suas chamas são fogo ardente Mas o que a morte é tão forte este amor Esse amor Nem as correntes das grandes águas As grandes águas conseguirão apagar esse amor. Só vocês. Pois suas chamas são coadentes, mas o que a morte é tão forte, é tão forte esse amor. Mais uma vez. Nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor. Pois suas chamas são coadentes, mas o que a morte é tão forte esse amor. É tão forte esse amor. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida.